Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje será munição .40 Gold X de 155 grãs, uma ponta oca, uma linha conhecida da CBC, já antiga pode se falar, já bem consolidada. Há quem goste muito dessa linha Gold X e há quem não recomende. Enfim, a maioria dos conceitos sobre armamento e balística não há um exato consenso. Essa é a munição, ela já vem com esse entalhe hexagonal já no chumbo interno, na parte interna do chumbo da ponta oca, esses pequenos recortes, já meio que limitando onde ela vai abrir. E é uma munição que realmente tem uma expansão muito boa, muito boa. E no calibre .40 principalmente, das munições que eu atirei no calibre .40, com essa pistola aqui, que é uma pistola leve né, armação de polímero. Essa é a munição que eu tive maior sensação de recuo. Obviamente né, isso de certa forma também reflete a maior energia dessa munição. A CBC alega que em um cano de 4 polegadas, que seria um pouquinho maior que esse aqui. Esse aqui tem 83 milímetros. 4 polegadas seria 102 milímetros por aí. Então um pouquinho maior, quase uns 2 centímetros a mais. Essa munição atinge uma velocidade de 1.205 pés e uma energia de 676 joules. É realmente números assim impressionantes. Realmente a munição, pelo menos o impacto direto ao agressor vai ser muito eficiente. Também tem que ser, porque não é uma munição barata não. Esse aqui na época que eu comprei e tem bastante tempo. Comprei essa munição aqui em 2020. Paguei na época acho que 150. Hoje então deve estar, estamos em 2024. A gente não falou dessa munição aqui. Esse blister aqui já é um modelo antigo. Tanto que dá para ver até a data da fabricação 2020. Agora elas vêm um blister dessa forma aqui. Ele é meio plastificado atrás, acredito que seja mais resistente. Isso aqui atrás parece mais um papel mesmo. É isso aí pessoal. Se puder por gentileza, deixa o like, se inscreve. Ativa ali o sininho das notificações para estar recebendo mais conteúdos. E espero um dia poder estar fazendo um vídeo no stand aí. Fazer um alvo também que possa demonstrar um pouco melhor o impacto de cada munição. Atirar só em papel não dá. Mas isso aí são planos para o futuro. Por enquanto os recursos estão bem limitados. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.